O Wellington Rato já foi autorizado, primeira trave, bola foi passando. Vai tentar inverter, chegou o Wellington Rato, cruzamento, o Galopo pediu levantamento pro Luciano. Clinton sendo muito acionado nesse início de partida e o torcedor tricolor vive a expectativa da chegada de um reforço pra... Vem cruzamento agora, o Destor, levantou, olha o toque, não entre, depois sai. E a gente tá vendo de novo, ó, como se joga nela o Wellington Rato, bate no travessão. Pro Destor, vem cruzamento de novo, passou pelo Galopo, sobrou o Wellington Rato e em dois tempos. Olha a abertura pro Orego, ela levou pro levantamento o desvio de... O Wellington Rato buscando o jogo. Rolou, o Wellington Rato vai avançando. O Luciano também encaixotado ali na marcação. Ó a bola do Alan Franco, ó, ligação pro Wellington Rato, pra cima do bochecha, passou por ele, tentou passar pelo tal e solta. Vez mais forte, né, sobre essa função do Luciano nesses primeiros jogos de 2023, esse papel que ele tá exercendo em campo. Olha o Wellington Rato ali, o Oregoela... E coladinho na primeira trave, o Wellington Rato levanta no toque! Gol! Firme-se sim, vai na sua frente e na gaveta! Indefensável, viu, Jorge? O Wellington Rato, bola pro Oregoela... Levantamento, toque de cabeça... Agora o escanteio é do outro lado, levantou, fechadão! Vitor Ramos sobe! Tem sobra, devolução, o Wellington Rato, tabelinha, vai insistir, brigou... E aí é falta de ataque. TNT na HBO Max, sábado tem Santos exclusivo, hein? Cinco e... Rolou, bola pro Wellington Rato. Vamos ver se ele levanta pra área, o primeiro minuto de acréscimo já foi, que devolução! Wellington Rato vai no fundo, mandou pro meio, o Tomazela salve! Que faz o Tomazela! O Wellington Rato chega, tem um desvio antes! Hashtag paulistão na TNT, hashtag paulistão na HBO Max, são os caminhos pra você participar. Que isso, hein, Pará! Que isso, hein! Um presente pro Luciano, que adiantou demais o Vitor Ramos, tira! Nestor abriu o Wellington Rato, chegou na área, tentou passar, não conseguiu. Passe errado do Tauan, presente pro Wellington Rato. Wellington Rato bate o escanteio, Bruno Leonardo subiu e tirou. Wellington tem a sobra, deixou pro Wellington Rato, novo cruzamento. Vitor Ramos dessa vez a fazer, que eu só vejo o lance com o Wellington Rato. Não vai fazer compra. Não, não pode ser. Compra do meio. Vem com a camisa 8 e vai saindo o Wellington Rato. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do. The Prince would do it. 8 8